Fala galera, beleza? Aqui é o Saeto, continuando a gameplay do Resident Evil 6. Estamos aqui na campanha do Leon, paramos nesse local no último vídeo, porém, quando eu fui continuar aqui a nossa campanha e a gravação, não estava pra eu começar daqui, claro. Tive que jogar ainda um bom trecho, perdi um pouco aqui dos pontos de habilidade que eu havia ganhado quando eu matei alguns zumbis, mas como nem tudo são flores, vamos continuar aqui a nossa jogatina. Pegando aqui um pouquinho de munição. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, o que tem aqui? Ai, tem um zumbi. Tem um zumbi. Só um zumbizinho que me pegou ali. Toma chute. Toma pisão. Toma tudo. Danado, safado. Cabra safado. Então, vamos lá. Vamos tomar duas pílulas aqui só pra... recuperar um pouco da nossa energia, da nossa vida. Eita! Oi, ia. Eu pensando... Pensei que fosse a... a menininha lá. Que nada, era um... mano. Mano Brown aí. Vamos abrir essa porcaria. De porta. Já tô sangue no zóio aqui, hein? Tô... Virem a direita lá na frente, tá bom. Eita! Eu acho que eu vou ter que... Eita! Que que é isso, bicho? O peixinho aqui em mim pulou de lá de trás, mano. Que doideira, velho. Nossa! Oi, oi, oi. Cegueta. Toma pica. Toma chute, então. Vai! Down! Nossa, fiquei... Fiquei abismado com o... o voo do dragão que o zumbi me deu ali. Eita, esse aqui tá... rapidinho. Os caras tão tudo... tudo pilhado, mano. Tão tudo no... no energético, mano. Que que é isso, velho? Olha, ó, ó. Esse aqui tá dançando, ó, ó, ó. Sai daqui, mina. Toma, bicuda. Toma golpe de capoeira. Bicho tão avançando na gente, cara. Tão pulando, dando voo do dragão aqui. O outro ali tá dançando... A mina dança. Que que é isso, bicho? Olha lá. Nossa, cara, tá... Tá demais isso aqui, hein? Tá demais. Olha lá, morto. Vai, mina. Me ajuda aqui, hein? Me ajuda aqui. Dá um... Dá um soco aqui no... meu fígado. Que doideira é essa, cara? Sai pra lá. Nossa, eu vou morrer! Vai lá! Cara, que que... Nossa senhora. Me ajuda aqui de novo, mina. Dá pra me ajudar aqui? Vai, me ajuda aqui. Dá mais uma porrada ali. Sei lá o que que é isso que... Que você me faz. Vamos lá. De novo! Fui combinar os negócios. Ih, claro que eu tô morto. Cara, que que foi isso, cara? Olha. Não acredito. Não acredito. Continuar da... É, ainda bem que... Já é logo aqui, né? Uma coisa que eu não percebi quando eu morro... Deixa eu ver. É, eu acho que eu... Quando eu morro, eu já... Eu continuo com... Os meus itens. É, porque senão eu ia... Estrepar ali, sem nenhuma... Sem nenhum item de cura. Só dá uma... Dá uns golpes de Kung Fu no... Nesses mano aqui. Eu acho que essa parte de bater aqui ainda... Não é tão boa quanto o Resident 4, viu? O Resident 4, pelo que eu tenho visto por aí... Você dá um tiro na perna do maluco ali... Ih, senta ali a... Senta ali o tapa, o soco, a voadora e tudo mais. Isso aqui não. Ele fica... Ele fica muito lento. O que que é isso, cara? Eu tava atirando com as duas pistolas aqui. Vamos lá, vamos lá. Pisar nesses daqui que tão no chão já, que é pra... Esmirilhar a cara deles aqui. E o... O leão tá cansado. Essa... Essa... Essa partezinha que tá enchendo ali em vermelhinho, Embaixo da minha vida, acho que é a estamina, né? O cara fica cansado, ele põe a mão no... Ele põe a mão ali que nem gordo quando faz... Faz muito exercício. Ah, não. Ah, não. Não era isso. Não era isso que eu queria. Queria pegar minha granada. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Não, mina. Vem pra cá. Deixa os caras aí. Vamos... Ai, vamos... Incendiar tudo ali. Primeira granada que eu jogo aqui no... No game. Cara, tá vindo mais nego aqui, velho. Que que é isso? Bom, vindo de faquinha, né? Nossa. Picotando os caras aqui. Chute. Ó, os caras tão muito acelerados aqui pra cima de mim, mano. Que doideira. Sai pra lá, mano. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Que doideira. Que doideira é isso, bicho. Eu acho que eu vou precisar aumentar um pouco o brilho aqui da minha... Mas não agora, né? Errou. 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 Mano, não para de vir, cara. Não, acho que eu vou ter que fugir, cara. Não dá. Tô tentando enfrentar todo mundo ali, mas... Não para de vir gente, cara. É, senão, vamos ficar aqui até amanhã só tomando... Bagulhada. Você está seguro? Estou procurando. Vai, cadê? Porta-luvas, cadê? Vai. Nada. Ah, aonde que vai estar? Claro que é aqui, né? Não. Todo mundo sempre coloca a chave. Pelo menos os americanos, né? Tudo bem, atrás de nós, apoio. Vai. Rézinha. Apertou o cinto. Então vai. Agora é só passar por cima desses... Esses mortos de fome, hein? Vai, Lio. Mostra aí toda a sua habilidade por trás do volante. Ayrton Senna dos zumbis. Eita. Cadê a mina? Aff, eu não acredito que o cara capotou o carro por causa de um zumbi no teto, mano. Vez da minazinha fazer alguma coisa que preste ali, enfiar a arma na boca do bicho e dar um pipoco? Não. Não. O Lio que teve que capotar a desgraça do carro. E o Lio tá cansadinho. Vamos ver. Pra onde que eu tenho que ir? Rota subterrânea. Cadê? Os esgotos. Aqui. É só. Achamos o esgoto. É, eu vou ter que mexer um pouco no... No brilho aqui, porque eu quase não tô enxergando os... Os... Motherfuckers. Zumbis desgraçados. Chegamos aqui no esgoto. Não gosto de esgoto. Quem gosta de esgoto? Me diz. Quem é que gosta de esgoto? Só as tartarugas ninja. Véio safado. E você foi pro exército. O véio morfético desse foi pro exército. 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 E ainda era amigo do Lio. Ao menos se dizia amigo do Lio. E ainda era amigo do Lio. Isso vai ser uma rua difícil. Salvando, vamos lá, vamos mudar aqui, configuração do câmera, som, tela. É, o máximo que dá é... Bom, já melhorou, eu acho, um pouquinho. Espero que não tenha nenhum desses zumbis morféticos aqui, pra encher o saco. Chuta, vai lá, chuta essa porcaria aqui. Porque é claro que vai ter... Sempre tem munição de 9mm nas caixas, no esgoto, né? O pessoal guarda lá, que é pra... Em uma emergência, né? Tipo essa, assim, invasão, zumbi, né? Ataque biológico. E a gente possa pegar, né? Isso, aqui vai dar merda, hein? Aqui vai dar merda. Pra onde que a gente tem que ir? Pra lá. E isso aqui? Dá pra eu me enfiar aqui? Queria me enfiar ali. Engatinhar ali no meio dos... Dos ratos. Você encontra o Mickey Mouse. Ai, o que que é isso aqui? O que é? Ah lá, ah lá, ah lá, ó. Já tem um safado ali. Ó, eu ia dar um headshot ali. E errei a... Meu, tô muito resistente, cara. Ó lá. Se fosse a mina ali do no... O HS. O rato... Ah! Queria dar um tiro no rato, mas... Do jeito que eu sou noob... Não vou acertar nunca. É capaz do rato... Pular na minha cara. E eu não vou acertar o maluco. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eu quero pisar na cara desse maluco. Não quero ficar gastando... Tanta munição. Olha, o cara tá com o machado enfiado nele ali. Quero arrancar esse machado. Isso, isso, isso que é uma cena linda de se ver. O cara tá com o machado enfiado nele. O que a gente faz? A gente arranca o machado dele. Olha, o trem. Quase, mano. Quase, né. Quase, quase. Ai, eu atirando na minazinha. Pegar ali, né, os pontos de habilidade. Já que eu já perdi um monte. E hoje eu saí do tafalante, né? Falante, falador, tagarela. Chato. Leon! Cadê? O que que é? Quem me chamou? O que que temos aqui? Ah, consegui matar um rato. Como eu quis. Eita, o que que é isso? Bugou ali? Ah. Não acredito que vai vir esses cachorros safados sarnentos. Ah. Não acredito. Eu ia tomar ali o meu... O meu AS. Caraca, vai, bicho. Sai daqui, seu bicho feio. Ah. Não acredito. Sai daí, cara. Mano, você tá brisando, mano. Olha. Que molenga que você tá, cara. Não faz isso comigo, mano. Toma, toma aí a sua... Sua pílulazinha aí, seu bagulho. Cadê? 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 Cadê o mano? Cadê o mano? Cadê o mano? Cadê? Cadê o mano? 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 Os safados aí desses cachorros me trollaram demais aqui, hein? Você vai imaginar que tem cachorro zumbi no... no metrô. Que doideira, cara. Chegamos a um ponto de verificação. Tem dois caras se agarrando ali. Na faca. De novo. Ainda bem que dessa vez eu tava mais ligeiro. Pegou o zumbizado ali? Cara, pegou, né? Bom, galera. Vamos encerrando esse... Esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra apoiar a gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscrevam, por favor. Dá aquela ajuda de sempre. E também pra não perder os novos vídeos. Deixa o joinha aí. Deixa aquele comentário bacaninha. Pra gente saber que vocês estão gostando. Valeu, falou! Falou!